Fala aí minha cambada, belezinha com vocês? Galera, antes de mais ajuda, eu peço um meu de-mail, se você puder deixar o joinha nesse vídeo, deixa o seu gosteiro fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito, clica no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilha pessoal, porque ajuda muito. E pra começar, olha que belezura pessoal, uma cédula de 2 reais da primeira família do real. Muitas pessoas nem sequer se recordam deste formato de cédula, né? Ela é bem maior que a atual, certo? É uma cédula extremamente rara porque está quase impossível encontrar notas da primeira família do real, vocês já perceberam isso? Está muito difícil encontrar, vou fazer uma pequena comparação aqui só pra vocês perceberem, né? A atual, certo? Da segunda família do real, ela é bem menor, mais compacta, né? Então, muito diferente da primeira família, certo? A gente percebe as diferenças extremamente visíveis, beleza? Então, essa daqui é muito fácil de encontrar em qualquer lugar, ao receber um troco, tem grandes chances de vir em 2 reais e sempre dessa segunda família, ok? Voltando para esta nota, ah, cambada, por que eu irei guardar uma nota velha? Galera, galera, primeiramente, este não é um canal de numismática, né? Contudo, é um canal também que abrange o tema economia caseira como seu principal conteúdo, dentre outros, óbvio. Então, tudo é uma forma de economia. Se eu tenho uma nota antiga de 2 reais, de 5 reais, de 10 reais, por que não guardar? Eu estou guardando para que no futuro eu possa lucrar com isso. Então, também é uma forma de economia, claro, uma economia futura, certo? Mas não deixa de ser uma economia, hein? Eu encontrei também esta raridade, 5 reais da primeira família do real, mais uma. Ambas foram encontradas em economias que eu já fiz aqui e mostrei para vocês, galera. Olha só que legal. Então, dentre todas as economias que eu já fiz e mostrei aqui no canal, eu encontrei essas poucas cédulas, certo? De 5 reais, apenas uma. Olha só a raridade. E olha que eu já fiz várias e várias economias com cédulas. Então, apenas uma cédula de 5 reais da primeira família, certo? E de 2 reais que eu já mostrei aqui, encontrei apenas duas cédulas, beleza? Olha só, 5 reais se você tem também guarda. Enfim, são notas de baixo valor, mas que por ser da primeira família está cada vez mais difícil de encontrá-las. Pode valer muito mais no futuro, beleza, galera? Elas também têm seu valor, certo, galera? Aliás, existem notas de 2, de 5, enfim, de 10, de 20 da primeira família que valem muito dinheiro, né? Dependendo das características. E para você saber isso, né? Com mais profundidade, com mais conhecimento, eu aconselho comprar um catálogo, certo? De cédulas. E para quem não sabe, é uma espécie de revista onde mostra as cédulas, o valor dela, dependendo da série, das assinaturas e do estado de conservação também. Dentre outras características, beleza? Então, é muito bom porque aí você, assim que pegar uma nota diferente, já verifica aí que ela pode lucrar para você agora ou no futuro, beleza? Então, pessoal, prestem bastante atenção, certo, nas suas notas e principalmente na nota de 100 da primeira família do real. Esta aqui, para mim, é a nota mais difícil de encontrar. Então, se você tem uma nota de 100 da primeira família, olha só, ela é bem pequena, beleza? Se comparada à atual, assim como as outras. Observe as características, certo? Aqui é o inverso. Vamos aqui para o reverso. Normalzinho com a garopa. O peixe mais desejado, né? Com certeza. Olha só. Essa aqui foi a nota da primeira família do real que eu encontrei com o melhor estado de conservação, certo? Devido ao tempo, as notas acabam se deteriorando. Isso é normal, certo? Muito tempo. Atenção, meu cabalado. Agora, muita atenção às características que fazem com que esta nota esteja extremamente valorizada, certo? É uma cédula do ano de 1994. Olha só, em questão. Primeiro, pessoal, ela deve iniciar e finalizar o número de série com a letra A. Olha só. Igualzinha a essa aí. A no início e A no final, beleza? Dá logo uma olhada aí para ver se você tem uma dessas. Outra coisa bastante importante. O número da série, pessoal. Próximo às letras, certo? Então, o número tem que iniciar de 1199 até 1201. Verifique aí se você tem uma cédula dessa, galera. Porque se tiver, vale bastante, certo? Verifique aí se você tem 1199 a 1201. Está no catálogo. Beleza? Se você tem um catálogo aí de cédulas, dá uma olhada que você vai ver esta confirmação. E a outra coisa, a outra característica de extrema importância é as assinaturas, certo? Logo acima do número da série aí, o número de série. Tem as assinaturas do ministro da Fazenda e do presidente do Banco Central. Beleza? Esta minha não está valendo tudo isso, galera, certo? Queria eu. Mas, se você tem a assinatura do ministro da Fazenda com o nome de Rubens Rico Pero, certo? Nesse caso aí é o Guido Mântega. Ficou bastante tempo. Então, quanto menos tempo o ministro da Fazenda permanece, mais a nota é valorizada. O Guido Mântega aí permaneceu por bastante tempo, certo? E o Pedro S. E o Guido Mântega, ou seja, aí tem o Guido Mântega e o Henrique Meireles. Então, atenção a essas características. Mas, pessoal, existe também aquela questão do estado de conservação da nota. Você pode ter todas as características. Isso já é muito. Já vai valer bastante a sua cédula. Porém, dependendo do estado de conservação, você ganha mais ou menos, certo? Por exemplo, se você tem esta cédula com as características que se tem, beleza? Você vai ter que verificar se a cédula está em bom estado de conservação ou não. A classificação com relação a isso é dada desta forma. Cédula MBC, soberba e flor de estampa, galera. MBC é uma cédula mais deteriorada. Podem conter manchas, amassados, enfim. Então, se você tem uma cédula de 100 reais com as características que eu citei anteriormente e também com essas questões da deterioração, amassados, manchas, ela vale apenas 300 reais. Em média, depende muito do local e do colecionador, beleza? Tem colecionador que pode pagar até mais, independente desses problemas, digamos, né? Que a nota não está muito nova. Agora, se você tem esta mesma cédula no estado de soberba, esta pode valer 1.500 reais com todas aquelas características, beleza? Agora, se você tem uma flor de estampa... Acambado, o que significa flor de estampa? É aquela cédula que saiu do banco e foi para a sua mão. Ou seja, aquela quando a gente vai no caixa e retira e ela está novíssima. Ou não passou em mãos fora do banco, né? Saiu dos cofres bancários do banco central e foi direto para a sua mão. Essa daí é uma flor de estampa. E essa sim, com todas as características, novíssima, vale até 5.000 reais. E eu posso garantir que, se realmente você conseguiu a nota dessa, pessoal, vale muito mais de 5.000. Certo? Então, é algo surreal a valorização. Contudo, seja ela qual for, se você tem uma cédula da primeira família do real, guarde porque vale muito a pena, galera. No futuro, irá se valorizar muito, mas muito mais, beleza? Valeu, minha cambada. E até a próxima.